Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São José Ó admirável São José, que a onipotência divina preparou para esposo castíssimo da Imaculada Sempre Virgem Maria e para a guarda e sustentáculo do próprio Filho de Deus encarnado, fazendo junto dele as vezes do Pai Eterno. Protegei-me igualmente a mim, que no dogma do corpo místico sou a continuação de Jesus na terra. Entrego-vos as minhas aflições e necessidades do corpo e da alma. Tornai-me puro, casto e santo. Vós que sois o terror dos demônios, livrai-me do mal na vida e na morte. Não permitas que morra fora da graça de Deus. Obtende-me agora especialmente as graças de que mais necessito. Assim seja. Amém. Terço de São José Oferecimento Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Advogai a minha causa, falai em meu favor, no céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde é de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Contemplamos o encontro da Virgem Maria com o castro São José e o noivado. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Informado pelo anjo, São José sabe de agora em diante que Maria vai ser a mãe do Salvador. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Contemplamos no presépio, contemplamos no presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Contemplamos Para escapar do massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, São José foge para o Egito com o menino Jesus e a Virgem Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O quinto Mistério Contemplamos, após a morte do rei Herodes, São José retorna a Nazaré com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São José, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Guarda Puríssimo da Virgem, rogai por nós. Pai Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Solícito Defensor de Cristo, rogai por nós. São José Justíssimo, rogai por nós. São José Castíssimo, rogai por nós. São José Prudentíssimo, rogai por nós. São José Obedientíssimo, rogai por nós. São José Fidelíssimo, rogai por nós. São José Espelho de Paciência, rogai por nós. São José Amante da Pobreza, rogai por nós. São José Modelo dos Operários, rogai por nós. São José Ornamento da Vida Doméstica, rogai por nós. São José Guarda das Almas Virgens, rogai por nós. São José Defesa das Famílias, rogai por nós. São José Consolação dos Infelizes, rogai por nós. São José Esperança dos Enfermos, rogai por nós. São José Advogado dos Moribundos, rogai por nós. São José Protetor, terror do inferno, rogai por nós. São José Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deus o constituiu Senhor de sua casa e príncipe de toda a sua posteridade. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que mereçamos tê-lo como advogado do céu, já que na terra o veneramos como protetor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Décimo segundo dia, São José, amparo dos doentes. São José, esperança dos enfermos, vos chama a igreja. Salvação do corpo e da alma, a vós recorremos em todas as características. A doença em si é um mal. A falta de saúde física ou moral dificulta-nos o serviço de Deus e o cumprimento dos nossos deveres de Estado. Devemos fazer da necessidade virtude e aceitar o sofrimento como uma penitência redentora para nós e para os outros, oferecendo-o a Deus como expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo. Quem está doente sujeita-se a muita impaciência e quem trata dos doentes igualmente, sobretudo nas doenças prolongadas. Quem tem passado por doenças graves, sabe como falta disposição para tudo, de modo especial para rezar. Quem não aproveita o tempo para orar enquanto está bom, não conte com rezar muito na doença. As pessoas doentes estão muito sujeitas às tentações do demônio, que as procura desalentar e levá-las até o desespero. Tudo são temores, receios e desconfianças. Quantos milagres em favor dos doentes tem obtido São José de seu divino Filho? Quanto conforto, quantas consolações, quanta paz e quanta esperança. Invoquemos o seu patrocínio e compaixão em favor dos que sofrem no corpo ou na alma e veremos a sua assistência confortante. Graças de São José No princípio do meu sacerdócio, fui um dia chamado por uma menina minha, confessada e muito piedosa, para dar os últimos sacramentos à sua mãe, que estava tuberculosa e com câncer. Era uma outra paróquia. A menina disse-me, Mas olhe, Senhor Padre, eu sou filha de pai incógnito, pois o meu pai é casado catolicamente com outra senhora, e a minha mãe está amanhã amancebada com meu pai. Quando cheguei ao quarto da doente, ela agarrou-se às minhas mãos e disse, Venha, meu Salvador, confesse-me que eu morro. No meio de lágrimas de contrição, confessou-se. Em razão de estar amancebada, pus-lhe determinadas condições para absolvê-la e dar-lhe a santa unção. Ela aceitou tudo. Fiquei tão admirado com a sua disposição que lhe disse, Certamente foi muito devota de Nossa Senhora. Ela me respondeu, Quem não gosta de Nossa Senhora? Mas olhe, Senhor Padre, a minha grande devoção foi a São José. Colocou a mão embaixo do travesseiro, tirou um terço e disse, Perdi a minha mãe quando pequena. Antes de morrer, ela me pediu que todos os dias eu rezasse o terço a São José para ter uma santa morte. Foi o que fiz até hoje. Ao sair do quarto, chegou a notícia inesperada. Falecer a esposa do pai daquela menina. A mãe desta pôde então casar com aquele com quem viver amancebada e pôde receber, além da absolvição, a Sagrada Eucaristia. A menina ficou com o nome do pai e pôde ser legitimada. Grande alegria para todos. Vede o que faz São José a uma pobre pecadora que se manteve fiel e devota a ele até a morte. São José, rogai por nós. Lembrai-vos de São José. Ó glorioso São José, esposo castíssimo da Virgem Maria e meu querido pai protetor, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo de Jesus e meu, mas dignai-vos ouvi-las propício e alcançar-me de Deus, o que vos rogo. Amém. Consagração a São José Ó glorioso São José, eu me ofereço tudo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser e tudo o que me diz respeito. E porque assim sou vosso, ó bom e incomparável Pai, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, a nossa família e casa, de todo o mal guardai e do alto do céu abençoai. Amém. 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 Obrigado.